Música Estou adorando muito com a ciência do mundo Ele mostrou muita superação de todos os autores Se hoje eu estou aqui é porque eu conto o seguinte Música É um filme que pode ajudar também a pessoa que vai assistir também Que todos saibam que lá vou ver E o que eu mais quero é chegar Um lindo horizonte e um céu azul Histórias eu quero contar Eu sou criminalidadal, eu quero mostrar, ela é filme Eu quero mostrar, ninguém é capaz de me dar folha de puta Ai Deus A gente vai mostrar, ninguém é capaz de me dar folha de puta Sim, amor